Faltam só 11 dias para os desfiles do Carnaval de São Paulo e o SPTV está mostrando em primeira mão o que cada uma das 14 escolas do Grupo Especial vai levar para o sambódromo. Nessa segunda-feira em que o Corinthians assumiu a liderança do Paulistão, a nossa reportagem especial fala da Gaviões da Fiel. E para comemorar o centenário do Timão, a Gaviões mergulha de corpo e alma na paixão corintiana. Fiel! Alô, Alô, Véssica! Louca! Alô, Véssica! Centenária! Para, para, para! Esse ano, todos os corintianos podem se sentir os corintianos do século. Esse amor de 100 anos não cabe no estádio, dominou o sambódromo. E em 2010, a Gaviões da Fiel é mais corintiana do que nunca. Escolhe um grito de gol, não posso conter emoção, 100 anos dentro do meu coração. Eu sou... Eu sou... Leva um batuque e até a rainha de bateria. Você sofre, você vibra, você faz a mesma coisa que faz durante o desfile? Durante o desfile, igualzinho. A gente torce muito, vibra pra caramba. Corinthians, 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 ataca, Ronaldo, bola na trave e tal, vai, de repente... Opa! Você olhou pra quem? Você olhou pra quem? Pra ela. Pra quem? Pra ela. E foi contra o Corinthians, você nem viu. Quem joga mais? Ela. A metade do olho pra Ronaldo e a metade do olho pra ela. Aí é a vida do Corinthians, eu amo essa loira muito. A senhora vai ter marcado um gol, né? E nada demais, é só um jogo. Não, é o Coringão, é sempre, né? Não pergunte de onde esteja. No desfile, no desfile, no desfile o quase, o que é o quase? Quando ele diverte pro meio, volta, aí é quase. Se tá no quase, é o que nenhum corintiano quer nesse ano tão especial. No desfile, com certeza vai ficar na história. Essa fantasia representa nada mais que a alma da paixão corintiana. Era o início do século XX. A luz nas ruas das cidades de São Paulo era assim, olha, de Lampião. E foi usando um deles que um grupo de trabalhadores teve exatamente a mesma ideia. Talvez até numa noite de chuva como essa, tinha um operário, tinha um padeiro, um pedreiro, tinha até um alfaiate. Eles chegaram aqui na esquina da José Paulino com a Cônego Martins e fundaram o Esporte Clube Corinthians. Aqui no local tem até um marco em homenagem ao time. Não parece, não é? Mas essa é a mais corintiana de todas as esquinas da cidade de São Paulo. É, a história do Timão está aqui. Juntinha do movimentado comércio de roupas da José Paulino. O primeiro presidente do Corinthians, o Miguel Batalha, tinha uma profissão muito bonita até hoje, na época muito nobre. Ele era um grande alfaiate. E só mesmo um grande alfaiate para ser o presidente do clube sob medida para todos os brasileiros. Essa medida tão brasileira recebeu o nome em inglês. Inspirado no Corinthian da Inglaterra, na iso onde foi criado o futebol, não demorou para surgir o primeiro craque do Corinthians paulista, Neco. São muitas histórias registradas em livro por um corintiano fanático. Você tem esse Corinthians do Neco, depois você tem um Corinthians espetacular que conquista muitos tricampeonatos. E aí você tem aquele Corinthians dos anos 50, Corinthians do pé de anjo Basílio de 77. Aí você vai no Corinthians da geração do Neto, no campeonato brasileiro. Você chega no Corinthians campeão mundial. Essa fantasia representa a paixão. O torcedor carregando sempre o seu time de coração. Aonde for, o que ele ficou, não importa. Memorial Corinthians, a história do time toda contada aqui nesse museu. A torcida do time, o poderoso timão. E aqui, João Roberto Basílio, parte integrante da história de 77. Basílio vai acompanhar a gente nessa viagem aí do Memorial, Basílio. O maior prazer. Aqui vocês vão estar dentro do vestiário. Mesmo os jogadores que não são assim devotos do São Jorge, enfim. Quando chega no Corinthians, acaba tendo que entender o que isso significa, né, Basílio? Exatamente. Ele não precisa se curvar, né? Mas ele praticamente aceitando aquilo que já é uma tradição do próprio clube, ele acaba aceitando o clube natural. O Corinthians só é grande graças a todo esse painel que aqui está, né? São vários times, várias etapas do time. Exato. Muito disso aqui está na avenida, muito disso aqui, muito dessa história, né? Desse centenário, está na avenida, né? Eu vou de Basílio, né? Não sei se a gente vai no chão, se vai num carro. O importante é nós estarmos lá com a Gaviões para buscar mais um título. Mais um gol. Vamosilar. Com o meu avão tem na avenida. O que é o meu avão? Meu avão e tradição. Meu arco, perezo, 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 perezo. Vamos lá. O que é o meu avão? Meu amor é a vida de Deus Meu amor é o peito, vivo pro mundo Meu orgulho se cerca de mim